Com o compromisso de promover uma mobilidade mais sustentável, o Grupo Dimensi reinventa e o nosso propósito evolui. Abraçamos tecnologias inovadoras para construir um amanhã mais verde e consciente. Acreditamos que a mudança começa por nós. E sabemos que o progresso automotivo deve andar de mãos dadas com a preservação do planeta. Assim, oferecemos aos nossos clientes uma gama de veículos híbridos e elétricos, proporcionando uma condução mais eficiente, livre de emissões e contribuindo para um ar limpo em nossas cidades. Mas sabemos que, como empresa, o Grupo Dimensi também deve buscar por mudanças sustentáveis. E uma de nossas iniciativas é o plantio de árvores em parceria com a Carbon Free, para a neutralização das emissões do carbono. Além disso, em um processo de conscientização, criamos a WeCharge, rede de eletropostos para incentivar a recarga na cidade. Realizamos também a captação d'água da chuva para reaproveitamento. Estamos reduzindo o plástico em nossos negócios e utilizamos painéis solares como fonte de energia limpa para alimentar algumas de nossas lojas. Queremos ser mais do que uma concessionária de automóveis. Queremos caminhar com você em direção a um futuro mais sustentável. Junte-se a nós nesse movimento! 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 Junte-se a nós nesse movimento!